Eu sentia uma vocação, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de conversar com pessoas, lidar com pessoas, apurar situações. Então eu sabia, desde a época do ensino médio ali, que eu poderia ter uma vocação para comunicação. Não sabia se exatamente jornalismo ou publicidade, mas com o tempo eu fui meio que afinando, fui procurando mais informações e achei que havia uma possibilidade maior de me dar bem em jornalismo do que em publicidade. Mackenzie era uma opção, em primeiro lugar, porque a faculdade tem um nome, a universidade tem um nome forte, sempre foi uma marca bastante importante na educação, no país, ao longo da história. E eu tinha também como opção Casper Líbero, pelos mesmos motivos, e cheguei a passar nas duas, na época que eu prestei. Mas eu optei pelo Mackenzie, na época, pela possibilidade de bolsa. O que me levou a um critério de desempate entre as duas universidades foi a possibilidade de ter uma bolsa de estudos, porque na época eu tinha uma dificuldade financeira para pagar uma universidade. E a ECA era extremamente concorrida, eram 20 vagas, se não me engano, era uma relação candidato-vaga muito grande. É que essa virada tecnológica que a gente tem hoje, com o uso de celular, aplicativo e tal, isso é mais recente. Por exemplo, na época que eu estudei não tinha nem rede social. A primeira rede que nasceu foi o Orkut, que a gente conhece, nesse formato que tem hoje é o Orkut, que nasceu em setembro ou outubro de 2004, por aí, e eu me formei em junho. Então, quando eu me formei, não tinha nem rede social. Mas já havia um movimento para essa virada. Então, por exemplo, eu tive disciplinas que, uma delas, eu me lembro, chamava sistemas virtuais ou alguma coisa, sistemas virtuais 1 e 2, alguma coisa assim, mas era muito básico. Era para você criar um blog, era para você produzir conteúdo para esse blog, postar fotos na internet. Era uma coisa muito, muito básica, mas já era uma virada. Pendrive não existia. A gente entregava os trabalhos em CD. Mas já havia uma preocupação dos professores em pedir para usar e-mail, para criar uma conta de alguma coisa. Era um início de uma virada. Eu não sei se foi exatamente a virada. A virada eu já estava formado, mas era o início de uma virada. Logo que eu me formei, eu fiz estágio no Ministério Público. Então, eu costumo brincar que era um trabalho de assessoria de imprensa às avessas, porque uma assessoria tradicional você tenta incentivar as pessoas a conhecerem o produto ou alguma coisa assim. No Ministério Público você tem que, às vezes, até meio que explicar para o jornalista que existe um segredo de justiça, nem tudo pode ser falado. Mas, enfim, foi uma experiência legal. Conheci o âmbito jurídico, que é uma coisa que poucos jornalistas conhecem. Isso me credenciou algumas coisas legais depois, futuramente. Mas eu me formei, não consegui ser efetivado, porque é um cargo público, precisaria ter concurso, precisaria esperar um edital de abertura para o concurso. Então, eu saí de lá e um mês depois de formado eu entrei em uma agência internacional, que é a ANSA, uma agência italiana. Eu fiz agência internacional três anos e meio, por aí. Dali eu parti para o mestrado, eu consegui uma bolsa para estudar em Portugal, fiz o mestrado, voltei, trabalhei um tempo no Terra, já como mestre, comecei a dar aula, saí do Terra, porque eu não conseguia conciliar a parte profissional com a acadêmica, fiz o doutorado e estou dando aula até hoje, há dez anos. As duas coisas, acho que 50% para cada. No ensino médio, é natural você ter, ensino fundamental, ensino médio, é natural você ter admiração em algumas aulas, né? Ó, como essa professora ensina bem, como esse professor explica bem. Então, você já cria, assim, uma certa afinidade com a carreira, né? Você, às vezes, até se projeta, nossa, se eu desse essa aula, como é que seria? Isso lá atrás, né? Na faculdade, eu já tive um outro tipo de relação, né? Porque aí você já está mais focado na parte profissional, ou seja, escolhi aquela carreira, estou me formando naquilo, então você tem uma admiração maior por quem te ensina aquilo. E em alguns momentos, sim, eu me projetava como professor, já, ainda como aluno. Mas, enfim, a vida vai te levando, eu fui para a redação, depois fui estudar, e aí entra a parte do aconteceu. Porque quando eu me formo e vou para a redação, é algo que eu deixo de lado. Eu falo, bom, beleza, né? Não, 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 sou jornalista, vou trabalhar como jornalista, como repórter, enfim. E aí, quando eu faço o mestrado, volta nessa vontade. E aí, estou aqui. Eu não sei se... Boa pergunta. Eu não sei se... Eu não sei se existe uma... Eu não sei se existe uma mudança conceitual. Eu acho que a importância e as buscas por melhores métodos do professor em relação ao aluno para transmitir conteúdo, para ensinar alguma coisa, permanece, assim, a questão essencial da preocupação pedagógica. Eu acho que o que muda é o formato das aulas. Até por... Hoje você tem um dinamismo maior, você tem ferramentas diferentes. Uma aula que era dada com reto projetor, com transparência. Hoje você tem que se preocupar em fazer aula colaborativa, em usar sistemas virtuais de ensino-aprendizagem. Você usa o Moodle, na época não tinha. Usa um Google Drive, abre uma planilha Google e todo mundo edita junto um texto em tempo real. Então, assim, eu acho que o que muda é o formato das aulas, mas a preocupação do ensino em si, de como transmitir melhor esse conteúdo é a mesma. Porque o diploma é só uma ferramenta, né? Eu acho que é importante para você ter a sua formação humanística da profissão e técnica, mas a verdade é que as redações continuam procurando e se interessando por profissionais formados numa universidade, que tenham passado por uma academia. Eu, como editor, não contrataria um jornalista, um repórter que não tenha feito faculdade, por melhor que ele seja tecnicamente, porque eu sei que ele vai ter uma deficiência na formação humanística. Eu estou falando de filosofia, eu estou falando de história, eu estou falando de geopolítica, eu estou falando de disciplinas que um profissional simplesmente técnico não tem, né? Então, eu acho que, assim, a importância do diploma como papel é discutível, mas você passar pelos quatro anos de uma universidade e ter uma formação completa para exercer o jornalismo é fundamental. E o mercado enxerga isso. Eu tive uma boa formação, né? Eu tive uma boa formação, eu acho que eu não estava errado quando eu pensei em escolher o Mackenzie pela estrutura universitária que o Mackenzie já oferecia. O Mackenzie sempre foi conhecido pelas engenharias, pela administração, pelo direito, e jornalismo era um curso novo, eu fui a segunda turma, eu fui o primeiro ano desse curso. Então, era uma aposta, mas era uma aposta meio que, enfim, todo mundo sabia que ia dar certo, por toda essa estrutura que tinha por trás. Então, as disciplinas eram boas, os professores eram ótimos, eu tive uma boa formação, e isso dava para enxergar assim que eu coloquei o pé no primeiro estágio, né? E depois de formado, de fato, no mercado de trabalho. Então, essa formação me ajudou a me dar uma base para que depois eu pudesse seguir a carreira acadêmica, né? Que não vou nem chamar de carreira, mas é o mundo acadêmico. Eu lembro de ter feito PIBIC, eu lembro de ter feito uma série de incentivos que a universidade oferecia para a iniciação científica, para a produção de artigo, e isso me ajudou sem dúvida. Então, uma universidade com a estrutura do Mackenzie oferece esse tipo de possibilidades, e te dá uma opção a mais quando formado. Eu acho que a profissão está mudando, como sempre, né? Quando a gente fala que a profissão está mudando, é muito clichê. Eu me formei há 15 anos e deve ter mudado umas três vezes, pelo menos, nesses 15 anos, e mais umas dez anteriores a esses 15 anos. Muda sempre. Muda uma tecnologia, muda uma política, muda uma cultura, muda a profissão. Não querendo ser futurologo, mas tentando fazer algumas apostas. Eu acho que o jornalismo parte para três caminhos. Um deles é uma aproximação com o marketing, que não dá para saber quanto, né? Se muito mais do que já está, ou mais ou menos, é um fenômeno mais ou menos parecido com o que um dia foi a aproximação do jornalismo com a assessoria de imprensa, que era muito mais RP e veio para a gente, acabou sendo abraçada e hoje é exercida por jornalistas. Eu acho que existe uma tendência de aproximação agora com o marketing. Uma outra é uma expectativa para se produzir mais, em quantidade maior, grandes reportagens. Reportagens mais de fôlego, para publicações semanais. Eu não vejo muito futuro, por exemplo, para impresso diário, mas eu acho que o impresso semanal sobrevive muitos anos ainda. Existe uma aproximação com a informática, jornalismo de dados, questão de algoritmo, conteúdo. Então eu acho que o profissional que antes se preocupava em aprender a editar vídeo, editar imagem, editar texto, além de entrevistar, escrever, hoje ele tem uma preocupação em aprender também um pouquinho de programação, um pouquinho do mundo do marketing e isso faz dele hoje um profissional mais completo. É isso que ele vai usar, sei lá, nos próximos cinco anos. A partir de cinco anos não dá para prever.